Eu não quero mais saber não, porque... Porque já tá tudo... Fui de frente da menina. Eu não quero essa gente talha na boca. Você acha que eu tenho dinheiro? O moço que compra no meio já tem dinheiro pra comprar uma camara. Eu tenho dinheiro pra sentar nesse lugar que eu paguei. O resto eu não quero. Ó, eu vou dizer pra você que já foi um trabalho pular de lá de cima até essa cadeira. E eu não vou sair daqui não. Aqui é PCC, porra. Vamos atendendo ela. Não é um santista, então? Tá com o rito lá. Puta merda! Puta merda! Puta merda! Onde eles estavam? Estavam! Muito bom! Vamos lá! Vamos começar com o casal. Anny e Graciela. O que causaram? 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 Ela era preguiçosa. Ela era preguiçosa. Ela era preguiçosa. Ela era vagapinha. Eu acho que ela era tipo um madrão preguiçoso, um malandro preguiçoso. Eu achei que ela era mulher de vagabundo também. É, mulher de vagabundo. Aí entrou o Nicolau. Era preguiçosa. Eu queria nem ver que eu que seria preguiçosa. Os cabelos. Os cabelos. Os cabelos. Os cabelos. O que era? Era um pescador. Tem que vender peixe, né? Que é um lugar cheio de fazer. E o pescador que tem quando morro bicho lá. Ué, não era de um santos? Eu ia pescar os peixes. Não, era de coríntia. Ok. Vai voltar pra cá. Foi a gente comer. Vamos comentar as suas. No final do dia. No final do dia. Próximo.